Olá a todos! Recebi há algumas semanas a ROCK5B. Não vou fazer o seu unboxing porque podemos encontrar vídeos sobre a placa com facilidade e com qualidade superior aos vídeos que produzo neste canal. Eu comprei em pré-venda na loja AllNetChina, com cupom de desconto de 50 dólares. Desde quando recebi a placa, estou procurando com empenho um bom sistema operacional que permita a placa realizar o boot diretamente pelo NVMe, ao invés de usar a entrada do cartão microSD ou uma memória EMMC. Eu gosto bastante de trabalhar com o sistema operacional Armvia, bem conhecido neste canal por eu utilizar de forma bem ampla nas placas Orange Pi, e no Fórum dos Desenvolvedores encontrei um tópico exclusivo sobre o tema. Encontrei algumas imagens disponíveis apenas no fórum, fornecida pelo usuário Balbi150, a quem tenho muita gratidão por ter sido responsável por prover as primeiras imagens de Armvia para os CPUs RISC-V da AllWinner, quando ainda se lançavam as placas da CPI de MengoPy com esses processadores. Mas infelizmente não fui capaz de fazer com que suas imagens bootassem diretamente pelo NVMe. Porém, graças ao usuário LURK101, eu consegui fazer este procedimento, e ainda por cima utilizando a imagem oficial do Armvia, que você encontra na aba de download do site. Se você não sabe onde encontrar e como gravar a imagem, em vídeos anteriores do canal eu explico como realizar o procedimento. Você também vai precisar baixar este bootloader do Armvia, que encontra-se neste repositório do GitHub. Baixada a imagem, grave-a provisoriamente num cartão microSD. Antes de conectá-la à ROC 5B, abre o cartão e coloque o bootloader em uma pasta de sua preferência. Também grave a imagem do Armvia nesta pasta que você escolheu dentro do cartão microSD. Feito isso, conecte o cartão microSD e o NVMe desejado na ROC 5B. Dê o primeiro boot na placa, que será através do microSD. Estou assumindo que o NVMe está com a tabela de partições zeradas antes do boot, que pode ser feito em um outro computador. Mesmo assim, resolvi repetir o procedimento também com o NVMe conectado na ROC 5B. Em seguida, você vai usar o programa DD para gravar a imagem do bootloader na memória flash SPI. E depois vai usar o mesmo programa DD para gravar a imagem do Armvia, desta vez no NVMe. Feito isso, você pode desligar a placa e retirar o cartão microSD. O próximo boot que você der será diretamente pelo NVMe, e você retornará ao processo de instalação do Armvia novamente. Fique com a captura de vídeo do boot do Armvia diretamente pelo NVMe. Neste boot, o sistema já sofreu algumas modificações que eu mesmo realizei. O cabo de rede foi detectado na porta da Ethernet, mas infelizmente não consegui me conectar à rede alguma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí O adaptador Wi-Fi que utilizei sequer foi reconhecido, indicando que existem alguns aspectos para aprimoramento no kernel. O fato curioso é que as janelas do GTK não possuem tema escuro, apesar de haver a opção disponível. O fato curioso é que as janelas do GTK não possuem tema escuro, apesar de haver a opção disponível. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.